Vem comigo, papai! Exclusividade, SS Produções Pra ganhar o seu amor Eu de tudo sou capaz E as loucuras que eu já fiz Nunca é demais Em cá, diz que não vou Achar um tanto pra gente se amar Por amor, por amor Ninguém vai duvidar Que até o que eu não tenho Pra você eu posso dar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver Vai me matar Pra ganhar o seu amor Sou capaz de muito mais Por você o que eu já fiz Eu não volto atrás Em cada esquina eu vou Achar um tanto pra gente se amar Por amor, por amor Ninguém vai duvidar E até o que eu não tenho Pra você eu posso dar É loucura demais É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver Esse amor que me faz viver Vai me matar É loucura demais Loucura demais Tanto amor assim não dá pra segurar É loucura demais É loucura demais Loucura demais Esse amor que me faz viver Vai me matar Agora chegando mais um Vem assim ó Vem, vem, vem Vem comigo papai Vem Só sucesso pra você tomar Você me pergunta Por que estou assim Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Dentro o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contra que eu beijo em outra boca Dizer também faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidir que assim não dá Que contigo é meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração E perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Coração bandido é o meu Eu vivo e traindo você Coração ingênuo é esse seu Todo esse tempo Coração ingênuo é o seu Sem perceber Que eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Conta que eu beijo em outra boca Dizer também faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidir que assim não dá Porque contigo é meu lugar E me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão O que eu não tenho em casa Vou me ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Claro que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar O que eu não tenho em casa Vou me ajeitar na rua Se você não tem pra dar Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Só quero carinho Só quero carinho E você não tem pra dar Só quero carinho E você não tem pra dar Tô indo embora Tô indo embora Um abraço Tem alguém a me esperar Tem alguém a me esperar Vamos curtir e se apaixonar Meninos Se inscreve no canal E deixa o like Chegou mais um Sucesso Wagner Santos Ô mulher danada Essa aqui eu arranjei Passei o dia fofocando Eu já me acostumei O dia ela briga Mas a noite ela fofoca Vou deixar essa mulher Final do outro mês Ô mulher danada Essa aqui eu arranjei Passei o dia fofocando Já me acostumei O dia ela briga Mas a noite ela fofoca Vou deixar essa mulher Final do outro mês Ela fofoca ali Ela fofoca aqui Ela vive fofocando Fofocando por aí Ela fofoca ali Ela fofoca aqui Ela vive fofocando Fofocando por aí Ô mulher danada Essa aqui eu arranjei Passei o dia fofocando Já me acostumei O dia ela briga Mas a noite ela fofoca Vou deixar essa mulher Final do outro mês Ela fofoca ali Ela fofoca aqui Ela vive fofocando Fofocando por aí 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 Fofocando por aí